Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal, o canal Miroca Veste e China, e hoje eu vim dar uma dica de saúde para vocês de como manter a imunidade alta. Recentemente foi noticiado sobre dois pesquisadores da Universidade de Turim, na Itália. Eles divulgaram um documento no qual alegam que a vitamina D teria um papel importante na prevenção do Covid-19. A doença causada pelo novo coronavírus, a SARS-CoV-2, segundo eles, foi observada uma alta prevalência de deficiência da substância entre pacientes hospitalizados com a infecção. Então eu acho assim que, com certeza, eu acho que faz todo sentido, né? Se a gente tiver com a imunidade alta, a probabilidade de a gente pegar alguma doença é menos, né? Tipo, é menos, a gente tem menos chances de pegar. Porque se a gente tá bem, o vírus vai ficar meio que, meio longe da gente, né? E realmente, assim, eu sinto que eu tomo duas vitaminas que eu gosto muito, que é a vitamina D e a vitamina C. Eu gosto muito, eu acho que previne de a gente pegar gripe. E às vezes a gente não pega tanto sol quanto a gente devia pegar, que é a vitamina D e a vitamina do sol. Então, pra não soltar, eu prefiro tomar. Tipo, como eu não tomo sol sempre, eu prefiro eu tomar a vitamina D e a C também. Porque eu sinto, assim, que a gente que agora tá em casa, nessa quarentena que não passa, a gente mexe mais com água, lava roupa, lava louça e tudo mais. E a gente tinha muitas chances de pegar gripe. E graças à vitamina C, a imunidade fica forte e a gente não pega. Então, eu vou mostrar pra vocês as duas vitaminas que eu recomendo, que eu acho, assim, super aprovado. Eu confio nas vitaminas de lá, eu sinto, assim, que faz muita diferença na minha vida. Faz muito tempo que eu tomo vitamina D e Herb. Sempre tô tomando e eu sinto, assim, que eu fico muito raramente doente, assim, ou seja, de gripe ou do que for. Então, as vitaminas que eu tomo é essa daqui, ó. É a vitamina D3, mil miligramas, tá vendo? Mil miligramas. E eu acho que é engraçado, né? Aqui seria o contrário. Eram 100 cabos, 100 tablets, eles aumentaram pra 110. Se fosse no Brasil, teria diminuído, né? Porque tudo diminuiu aqui. Eu não sei se vocês veem, a caixa de bombom mesmo era 400 gramas. Hoje em dia, é 200 e poucas gramas. Então, você vê que, né, é muita diferença. E com bem o contrário daqui. Então, eu tomo essa, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, tá? Eu tomo essa, a vitamina D3, mil miligramas. E eu tomo essa daqui, que eu comprei recentemente também. Que já tá, ó, esse potinho já tá... Não sei se vocês conseguem ver, ó. Tem um pouco só, já vou ter que comprar de novo. A minha D também só tem um pouquinho, acho que dá pra ver, tá vendo? Ó, bem pouquinho também, tá acabando. Vou ter que comprar. E então, a vitamina C também é de mil miligramas, ó. Mil miligramas. Então, eu acho que vale super a pena a gente se cuidar. Eu acho que vale super a pena a gente comprar no site da iHerb. Porque é confiável. Eu vou deixar o link pra vocês dos produtos. Eu gosto muito de, antes de comprar a vitamina também, ler os comentários. E a gente vê que os comentários são muito positivos das vitaminas do site da iHerb. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da dica. Eu acho que é muito bom a gente se cuidar. A gente se prevenir contra doenças. Eu vou deixar também o link dessa reportagem, né, falando sobre esses médicos e tudo mais. Tem uma longa reportagem aqui falando sobre isso. E vou deixar o link também pra vocês ganharem desconto na sua primeira compra no site da iHerb. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado. Valeu.